Passa isso aqui, pra ajudar minha família Meu flow vale um milhão, olha só que eu já tinha Você não me conhece, para de falar mentira Não conto a de cem, porque causa invejinha Causa invejinha demais Meu curso não congela, eu derrubo esse crime Vocês me invejam, porque falam demais Meu flow muito avançado, vocês ficam pra trás Eu quero paz, ela disse que me quer, mas eu não quero mais Meu Nike tá brilhando, eu tenho wife demais Eu conto esse dólar, porque cansei dos reais Cansei dos reais, pra dar pro meu pai Viajando na ilha, não volto jamais Não volto jamais, não volto jamais Mistura esse roxo nessa Sprite Nunca cansa, eu sempre quero mais Quero mais, ela sabe o quanto eu sou high Eu sou high, sente-se contraio Mistura esse roxo nessa Sprite Nunca cansa, eu sempre quero mais Quero mais, ela sabe o quanto eu sou high Eu sou high, sente-se contraio Eu tô no bailão, curtindo com os irmão E ela joga esse rabão, só pra chamar minha atenção Sabe que eu não vou negar, na base ela vai brotar Tem um punk pra torrar, não tem hora pra acabar Não, 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 vou te botar com muita pressão Vou sempre plorando, não para não Pra relogar, vai subir balão Vou te botar com muita pressão Mistura esse roxo nessa Sprite Nunca cansa, eu sempre quero mais Ela sabe o quanto eu sou high Sente-se contraio Mistura esse roxo ness Sprite Nunca cansa, eu sempre quero mais Ela sabe o quanto eu sou high Eu sou high, sente-se contraio